Que é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Um, dois, três, valendo! Oi galera, tô eu aqui de novo pra mostrar pra vocês um modão chamada demais Uma menina cheia de graça e talento, desde sempre A história de Marília Dias Mendonça começa em 22 de julho de 1995 Naquele dia nascia nesse hospital em Cristianópolis, interior de Goiás, a rainha da sofrência Essa mercearia bar no Parque Amazônia, bem pertinho de onde Marília morava Era ponto certo pra um rolê de pai e filha Vinha tomar guaraná e o pai dela tomava cerveja, já bem de idade, chega era calcundinho Aí ficou, toda vida ele vinha, vinha só na parte da manhã Aí ele ia embora, aí no outro dia ele vinha de novo Depois que o pai faleceu, Marília sumiu aqui da mercearia Voltou muito tempo depois, já com 18 anos E era bem aqui que ela gostava de ficar, na sombra dessa mangueira Aqui ela sentava, reunia os amigos e fazia o que mais gostava, música Esse reencontro rendeu até registro, olha aí Ela bebia, cantava, fazia as farrinhas dela, né? Ela era bonitinha demais Com 10 anos de idade, Marília ganhou do avô Abicele Dias um violão e aulas pra aprender a tocar Os primeiros palcos foram os da igreja Eu preciso de ti, Senhor Essa foi a primeira casa que Marília Mendonça morou aqui em Goiânia Fica no Parque Amazônia Ela ficou aqui até os 16 anos de idade O portão continua do mesmo jeito E foi ali, no quintal de chão batido Que muitas músicas de sucesso surgiram Eu me arrisquei As composições da Marília teriam sido feitas na escola Baseadas nos relatos que uma amiga de classe passava pra ela, né? Que tinha uma relação conturbada com um namorado, estava sempre sofrendo por isso E passava pra Marília o que ela estava vivendo, o que ela estava sentindo E a Marília transformava os relatos dessa amiga em canções Para o Bruno, essa criatividade em falar de forma bonita Como se entendesse o problema de todo mundo com tão pouca idade Pode ter vindo dos inúmeros livros que Marília adorava ler Ela gostava de ler os cronistas brasileiros Os romancistas norte-americanos Ela gostava muito do Bukowski Era um autor da predileção dela Admirava também Caio Fernando Abreu Gente, eu vou cantar uma música agora Que é uma composição minha Foi aos 12 anos de idade, por exemplo, que a menina escreveu Minha Herança Uma música que ficou guardada por muito tempo Até ser apresentada ao empresário de João Neto e Frederico Era a primeira canção de Marília Gravada e tocada para o Brasil inteiro A bagagem foi só aumentando E o nome de Marília brilhou aos olhos do mundo sertanejo Quando a dupla Henrique e Juliano gravou Cuida Bem Dela Um dos maiores sucessos da carreira da dupla A música foi escrita em 2013 A primeira gravação da canção na voz da criadora A letra da música também teve participação de Maraíza Que faz dupla com a Mayara, Juliano Tchula e Daniel Rangel Que lembra da maturidade surpreendente da amiga Ela gostava muito da verdade na música Muito de relatar o que ela vivia Que o pessoal até comenta muito de Como é que uma menina tão nova escrevia sentimentos tão Densos, tão intensos, tão vividos Tipo, isso ninguém nunca entendeu Outro detalhe que Daniel não esquece É de um hábito que Marília tinha Nata comum pra época Eu acordava bravo Porque ela batia oito e meia da manhã lá Falava, não Marília A gente trabalha com música Música, madrugada Tá vendo, combina Oito e meia da manhã Ela tava lá pra fazer música E café, café, café Pra ajudar a mãe Marília começou a cantar em bares de Goiânia E aos 18 anos Encarou a estrada E assumiu os palcos de forma profissional Em 2014 Lançou seu primeiro EP Que a fez despontar no ano seguinte Dominando as rádios brasileiras Com hits como Infiel Depois lançou a música em passe Em parceria com a dupla Henrique e Juliano Você diz que não E eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te seca Te pega e te joga pra longe A canção foi escrita pelo amigo Marcelo Mello Que acompanhou o nascimento de Marília Mendonça Compositora e cantora Ela falou, nossa, eu gosto tanto de uma música de vocês Que tava eu, a Vivi Abreu Que é a minha parceira na música E ela falou Eu falei, qual? Falou em passe Que o Henrique e Juliano iam gravar e tal Eu falei Aí a Viviane falou pra ela assim Falou, Marília, faz o seguinte É sua, é um presente pra você Essa menina pulava Eu dava pirueta Sabe? Não acredito que vocês vão acreditar em mim Meu primeiro projeto, vão me dar uma música dessa Falei, ué, amiga é amigo E vambora, né? Nós não acreditar Quem que vai acreditar? Vambora Em 2016, Marília lançou seu primeiro DVD Ao vivo em Goiânia Que a fez alcançar o Brasil inteiro Com o lançamento do DVD Realidade em 2017 O Brasil cantou com Marília Mendonça o hit Eu Sei de Cor Gravado em Manaus O trabalho consolidou o nome da cantora Como a nova voz da música sertaneja E a partir daí O sucesso foi estrondoso E Marília nunca mais saiu das paradas O DVD trouxe outras canções importantes da carreira da cantora Como De Quem é a Culpa Traição Não Tem Perdão E Amante Não Tem Lar No mesmo ano, Marília foi considerada a artista brasileira mais ouvida no YouTube Conquistando o 13º lugar no ranking mundial O terceiro DVD veio em 2019 Intitulado Todos os Cantos Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Pelo trabalho, a cantora ganhou o prêmio de melhor álbum de música sertaneja no Grammy Latino Nas redes sociais, ela disse ter ficado em choque Todos os Cantos foi um projeto da cantora Na qual viajou o Brasil inteiro cantando hits inéditos Em cada cidade do país, ela interpretou uma faixa diferente Em Goiânia, ela cantou Bem Pior Que Eu, na Praça Cívica O sucesso na parte profissional se estendeu à vida pessoal de Marília No relacionamento com o cantor e compositor Murilo Ruff, nasceu Léo, em dezembro de 2019 A cantora que fez história na música sertaneja morreu aos 26 anos Num acidente aéreo em Minas Gerais O avião em que ela estava decolou de Goiânia com destino a Caratinga E a queda aconteceu em uma cachoeira da Serra da Região Marília estava a caminho de um show para o qual 8 mil pessoas a aguardavam Perda irreparável para o mundo da música e principalmente para a família Eu não vou deixar ele esquecer que ele teve uma mãe, uma mãe boa E que deu a vida trabalhando para ele, né? Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Amém Amém Amém